Eu sempre adoro quando eu vejo esse tipo de situação de realmente tentar fazer com que a pessoa me explique cadê a graça? Eu amo provocar o constrangimento dessas pessoas. Aconteceu isso recentemente. Uma amiga falou, eu vou chamar uma pessoa que eu não queria para um churrasco porque ele é super homofóbico, mas eu gosto tanto da companheira dele, que é a amiga... É um boy, né? Aí ela falou, aí eu e meu namorado, chama a gente para mim, chama a gente para que a nossa presença já causa certo constrangimento. Hoje eu estou em um relacionamento afrocentrado. Meu namorado é negro também. E aí a gente conversa muito sobre tudo. Eu acho muito legal porque a gente está no mesmo momento de vida. A gente está nesse momento de letramento racial. Nós dois viemos da periferia. Então a gente também está se descobrindo como pessoas pretas há pouquíssimos anos atrás. A gente está entendendo coisas na gente, vivenciando camadas. E é muito legal você estar com alguém que está nesse mesmo momento que você porque a gente vai se ajudando e vai se dando força nisso. Então, para mim, tem sido muito importante. E aí o fato de a gente estar lá, essa pessoa que geralmente faz esse tipo de comentário, a gente estava louco para lhe fazer um comentário. Por favor, faz. A gente escutou tanto de graça. Dessa vez a gente queria fazer uma brincadeira com você. Claro! E aí essa pessoa, por algum motivo do universo, entrou muda no rolê e saiu calado. Ai, que prazer! E a gente estava só esperando. Mas é isso, assim. A gente tem que causar esse constrangimento nessas pessoas. Porque a gente já fez. Tem mesmo. Já fizeram tanto isso com a gente. Já nos constrangeram tanto. que agora a gente precisa causar esse constrangimento nessas pessoas. É necessário. E a melhor forma de até cuspir. É emocional! É emocional! É emocional, cuspir na cara dela. Zines, prestem atenção, viu? É muito importante isso. Não sei se o gus, não sei se o cuspe é a parte tão importante. Mas se o ablô, ablô. É importante, viu?